Olha, o vereador Berdan, falando em denúncia, ele fez uma grave denúncia na tribuna da Câmara, na última sessão, e que ele disse que a empresa do ex-secretário Bruno Barral, que fez parte da gestão do ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, teve o contrato firmado pela Secretaria de Educação de Santo Doutorio de Jesus, com a professora Renil Danelli e o prefeito Genival Deolino. E ele fez uma denúncia grave e, segundo o Berdan, denunciou o contrato sem licitação com o ex-secretário de Assemi Neto pela Secretaria de Educação do município com a gestão. E aí, o que você pode falar sobre isso, Chico? Eu queria tanto ouvir também aqui o secretário de administração, até o próprio prefeito, mas você também que está aí, que ouviu também essa denúncia na Câmara de Vereadores. O que você pode falar para os nossos internautas e sobre essa situação que foi colocada também na imprensa aqui de Santo Antônio? O Marcos, veja bem, eu não vejo como denúncia. Eu não vejo como denúncia, a gente tem que ter clareza na situação, como eu estive na oposição também, fiz diversas denúncias, mas denúncias viáveis, porque nem secretário, nem prefeito, ninguém governa sem assessoria. O governo do Estado tem assessoria, o governo federal tem assessoria, e falar que não foi por licitação, mas toda assessoria técnica, profissionalizada, que tenha atestado de capacidade técnica, ela pode ter a dispensa garantida por lei de fazer essa assessoria. Se isso comprovado, ele pode fazer. Eu não vejo nada demais, qualquer um prestar assessoria, como eu presto assessoria de diversas porventuras da região. Então, eu não posso prestar assessoria à Prefeitura de Santa Bárbara, eu não posso prestar assessoria lá de Cursofão de Coité, lá de Gandu, etc. Como de diversas porventuras, toda essa eu já prestei serviço de assessoria. Isso é um valor que o Berdan falou. O Berdan falou um valor de 300 mil reais para dois anos. Isso. Para dois anos, veja bem. Eu critiquei no momento, até que o vereador fazia parte do governo passado, que o governo contratou um instituto, um instituto que custou 500 e 41 mil reais, 341 centavos, para fazer uma reforma administrativa do município. Reforma administrativa que o prefeito Humberto Leite fez não gastou nada, o prefeito Álvaro fez não gastou nada, o prefeito Teovaldo fez, e nem aconteceu. E eu fiz essa denúncia. Veja bem, 300 para dar uma consultoria. Agora, cabe eu, vereador, e os vereadores danunciantes, para nós vermos que essa assessoria realmente está prestando serviço e está dando resultado para a administração. O vereador trouxe, apontou, se a assessoria realmente presta um serviço, está cumprindo com a sua obrigação e dever, eu não vejo demais no campo da administração pública um administrador que seja um professor, um diretor de órgão, ou que seja um secretário, não tem consultoria. Ele tem que ter consultoria. Isso aí é normal ter. Agora, o que nós temos de acompanhar dentro disso aí são as ações. As ações realmente, se essa pessoa está sendo viável para o município, se as ações estão sendo boas para gerenciar a administração e orientar a secretária a fazer o serviço, por quê, Marco? O secretário, ele não é, ele não é, ele, por exemplo, eu pego o Marco, boto o Marco, secretário da Fazenda. Então, o Marco não precisa ser advogado, mas o Marco vai buscar dentro da sua estrutura ali, assessores para ele dar assessoria, para fazer o serviço correto, para até não ter penalidade perante o Tribunal de Contas. Então, isso é normal. E de ter assessoria, eu não vejo, eu não vejo diferença. Agora, como eu disse, o que nós devemos, que o vereador apontou, é acompanharmos as ações que estão sendo feitas.